Olá, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Olá minha gente, a partir de agora tem o Nilson Araújo trazendo para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região, nesta segunda-feira, 24 de junho de 2019. Vem junto comigo? Olha aí, você que está aqui junto com a gente no portal SB Notícias. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos acompanha mesmo após aqui o programa. E olha, você vai participando aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp e as reclamações do seu bairro, da sua rua, envia aqui mensagens para a gente seja repórter por um dia. E também se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no joinha e ative o sininho para que a gente possa sempre notificar, avisar você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Tá certo minha gente? Mas que maravilha! Saudade de vocês, viu? Pois é, o nosso jornal, nesta edição de segunda-feira, trazendo para você já essa primeira notícia envolvendo aqui a polícia militar. Atenção, hein? Através de denúncia, a equipe da Alfa, da PM de Santa Bárbara do Oeste recuperou no sábado, no Bosque das Árvores, várias peças de roupas que foram roubadas na quarta-feira da semana passada, véspera de feriado, à tarde, na loja Radical Veste, onde indivíduos entraram armados, encapuzados e renderam gerente e funcionários e levaram uma picape cheia de roupas. E através dessa denúncia, no sábado, a PM botou a mão aí, ó, em um homem de 33 anos e ele disse que teria comprado aí as peças de roupas. Nas peças, inclusive, tinha o equipamento antifurto e as etiquetas com prensos. Diante dos fatos, ele foi levado à delegacia do município. Agora o caso será investigado pela Polícia Civil. Vamos lá, minha gente. Olha aí, seguindo aqui na área policial, ainda a Polícia Militar apreendeu no sábado também um caminhão, bitrem, né, de cor branca, sem identificação. Na semana passada, nós noticiamos aqui, né, a adulteração de carga de combustíveis aqui em postos da nossa região. Inclusive, essa carga era trazida aqui para Santa Bárbara do Oeste em dois postos. E aí, né, diante essa, mediante essa suspeita desse veículo, é totalmente sem identificação, no sábado, já pela madrugada, olha aí, ó, a PM observou esse caminhão ali no posto da Avenida Tiradentes, Avenida Tiradentes, próximo ao velório municipal. Veja aí, ó, a falta de identificação do veículo levou, levantou a suspeita da PM. O produto, para começar, não tinha nota fiscal, viu? O posto ficou interditado por algumas horas, mas foi liberado depois. O motorista e o gerente também foram liberados. Mas agora ainda foram coletadas aí amostras deste combustível para caso haja suspeita aí de adulteração. Então, está aí essa ação da Polícia Militar na madrugada de sábado aqui em Santa Bárbara do Oeste, neste posto da Avenida Tiradentes. Olha, a Guarda Civil, veja só, a equipe de patrulha ambiental da Guarda Civil realizou rondas às margens da reprensa Areia Branca. Na madrugada de sábado, com o intuito de coibir a pesca predatória, destruição e danos em área de preservação permanente. Foi avistado lá um fogo e foram, né, a guarda viu, né, redes de pesca às margens da represa. Um homem foi detido com equipamentos de pesca e diversos peixes de todos os tamanhos. Com ele também mais dois indivíduos que foram levados à delegacia do município em virtude de danos causados em APP. Então, está aí essa ação da Guarda Civil Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste, a Patrulha Ambiental. Bom, vem chegando ele, que hoje é segunda-feira. O professor Laércio Ramos está aqui. Olha, teve vitória do União Barbarense, cumprindo tabela, né, professor? E derrota do Rio Branco, é isso? Notícia boa e notícia ruim para os times da região. Notícias boas e notícias ruins para a nossa seleção. União Barbarense, Campeonato Paulista, Série B. O imprevisível União Barbarense esteve em Jaú, Nilson. Tinha mais de 5 mil torcedores em Jaú. Aí em Jaú, mais de 5 mil. Domingo pela manhã, mais de 5 mil pessoas estavam certos de uma goleada do 15. Porque o 15 é líder do Grupo 3, já está classificado para a próxima fase, e o União é eliminado. E o que aconteceu em Jaú? O União Barbarense, o imprevisível União Barbarense, foi a Jaú e venceu o líder por 2 a 1. Pena que a reação do Leão da 13 esteja acontecendo tarde demais. Lembrando, o 15 continua como líder do Grupo 3 e o União Barbarense está eliminado. Mas ontem, domingo pela manhã, fez bonito na cidade de Jaú. O Rio Branco de Americana veio aqui a Limeira, nossa cidade vizinha, e perdeu para o Independente por 2 a 0. E o sinal amarelo está ligado para o Rio Branco, hein? O Rio Branco já classificado, era líder até a rodada retrasada, perdeu duas partidas seguidas. O Tigre tem que melhorar, tem que voltar a mostrar aquele bom futebol para enfrentar a próxima fase do Campeonato Paulista da Série B. Falando em seleção brasileira, a masculina, enfim, jogou bem. No sábado, o time do Tite enfrentou a seleção do Peru e venceu por 5 a 0, até que, enfim, mostrando um bom futebol. O que se espera do Brasil agora na próxima fase são adversários um pouco mais difíceis e vai ter que voltar a mostrar esse bom futebol que mostrou no último sábado. E o pecado foi ontem, domingo. A seleção brasileira de futebol feminino enfrentou as donas da casa na Copa do Mundo da França. Conseguiu um empate no tempo normal por 1 a 1. E aí, na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, a França fez 1 a 0. As francesas continuam na Copa do Mundo e as brasileiras estão eliminadas. Mas, de qualquer forma, fica aqui a nossa menção honrosa, os nossos parabéns, as jogadoras da seleção brasileira do futebol feminino que fizeram bonito na Copa do Mundo da França e fica um alerta para que a CBF, para que os clubes e os dirigentes olhem um pouco mais pelo futebol feminino neste país. Essas eram as notícias do futebol, da região, do Rio Branco, do União Barbarense, da seleção da Copa do Mundo feminina e da seleção brasileira masculina que continua firme na Copa América 2019. E agora eu volto a bola para você, meu amigo Nilson Araújo. Ok, professor Laércio, muito obrigado pela presença aqui no jornal da TVSB Notícias. Agora, o professor, agora tem mais um jogo ainda do União Barbarense, para cumprir tabela. União cumpre tabela, fecha sua participação no próximo domingo pela manhã aqui em Santa Bárbara do Oeste e recebe o Brasílis de Águas de Lindói. O jogo começa às 10 da manhã. 10 da manhã. E o Rio Branco de Americana recebe a equipe no 15 de Jaú no jogo que vai valer a liderança do grupo. Tanto o Rio Branco quanto o 15, quem vencer fica como líder do grupo 3 nessa primeira fase, encerrando a primeira fase do Campeonato Paulista da Série B 2019. Muito bem, está falado. Passado a lei. Valeu. Um abraço, viu? Boa semana. Não está nem com a corda toda. Hoje o professor está com a bola toda. É o começo da semana, né? É o no pique. Foi na festa de Tupi ou não passou? Não fui, não fui. Estou corrigindo muitas e muitas provas de final de semestre. Ah, tá. Eu dei uma passadinha lá rapidinho, fui almoçar com a família, depois a gente teve aqui na Nação Beneficiente ao pequeno Ian. E aqui no final do nosso jornal de hoje, em nome da família do Ian, da mãe Débora e também do pai Jean, os agradecimentos a todos que compareceram lá no Conjunto dos Trabalhadores na tarde de ontem em prol, né? Essa ação beneficente em prol ao pequeno Ian de quatro anos. Aí eu gostei. Aí a notícia é boa. Aí fecha o notícia é boa. Para fechar aqui o nosso jornal de hoje. Muito bom você poder ajudar a quem precisa, não é verdade, professor? Claro. E nós teríamos um mundo, um país, ainda melhor se cada um de nós pensar, né? Pensar que não desse jeito. Para nós que fizesse a sua parte. Com certeza. Só um pouquinho para melhorar o planeta. Não, sim, sem sombra de dúvidas. E parar um pouco com esse egoísmo, só para mim, só para... Não é verdade? Então tá aí. Ótima semana a todos e até amanhã, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri